Olá, fico pensando no quão difícil foi o dia de hoje para pais, tios, avós, que tem netos, filhos, sobrinhos, em idade adolescente ou até crianças. E sabemos que crianças e adolescentes fazem perguntas muito difíceis de responder. Mas o dia seguinte da votação de ontem no Congresso, quando deixaram livre a senhora Roriz, fico pensando que tipo de explicação pais, avós, tios, dirão e darão às crianças. Como é que se explica o que aconteceu no Congresso ontem, quando deputados na Comissão de Ética disseram que é ético o que a dona Roriz fez. Fico pensando no constrangimento de pais, tios e avós ao tentarem dizer alguma coisa positiva do Congresso Nacional. Fico cada vez mais assustado com os representantes que nós temos. Mas antes disso, temos que ficar assustados com a gente, porque é a gente que bota esse pessoal lá em Brasília. Cuidado, estamos escolhendo muito mal. Pensem em alguma coisa, tios, pais e avós, e tenham a minha solidariedade no dia de hoje. Fico pensando o que é que a dona Roriz disse em casa, ou os deputados, que abonaram o que ela fez. O que é que dirão em casa? Quem sabe? Até mais.